Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil de norte a sul e você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Bem meus amigos, vamos trocar uma ideia aqui sobre as notícias que circularam no dia de hoje na mídia e as notícias que ganharam ênfase no dia de ontem também, porque ontem a gente deu prioridade em dar uma resposta ao prefeito Marcelo Crivella, visto a asneira, a bobagem que ele falou acerca da nossa instituição. Bem, muitas pessoas me perguntando o que eu achei das declarações que o Zé Colmeia deu, o Zé Colmeia que é integrante lá da turma do quiosque, fez uma live lá, expondo o ponto de vista dele e me perguntando sobre Carlos Leite, esse empréstimo que o Alexandre Campelo almeja em pegar, um valor de 30 milhões, sobre a reunião que vai ser no Conselho Deliberativo e no Conselho de Beneméritos. Bom, primeiro, eu queria abrir o vídeo aqui, existe uma frase de um filósofo chamado Edmundo Burke que fala o seguinte, o povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. A gente precisa voltar ao passado, o Vasco ele é um clube de 120 anos que até aqui possuiu 44 presidentes e a gente precisa ver, recorrer ao passado para ver aonde nós acertamos, aonde nós erramos e daí tirar lições. O que eu vejo hoje no Vasco é uma falta de respeito generalizada, falta de respeito daqueles que querem chegar ao poder, daqueles que estão ao poder. Vejo uma intolerância enorme por parte da torcida do Vasco, onde vascaínos brigam com vascaínos por causa de pontos de vista distintos, quanto na verdade o nosso ideal é o clube de regatas Vasco da Gama. Sobre essas declarações do Zé Colmeia, eu não concordo a forma como eles fazem política. Eu sou do tempo que vascaínos se ajudavam. O nosso galardão não é aparecer. O nosso galardão é ver a nossa instituição tendo dias melhores. Seja quem quer ajudar o Vasco, não precisa de holofote. não há necessidade de aparecer. A gente vê, nesse caso, uma briga de erros aí entre o Carlos Leite e essa empresa que ajuda aí a turma do quiosque, essa Life Pro. A empresa não é Vasco, o empresário não é Vasco e o Vasco fica no meio desse tiroteio. Tudo isso ocorre porque a atual administração do senhor Alexandre Campello é incompetente é incompetente e não teve e não tem planejamento. Essa diretoria administrativa do Vasco do vice-presidente médico passando pelo jurídico corja de incompetentes com todo o respeito à figura humana de todos eles mas se tratando de administrar o Vasco incompetentes. no futebol a gente passa por esse problema porque a gente não tem um vice-presidente no departamento de futebol e a gente não tem um diretor de futebol. Lógico, indicações podem haver por parte de pessoas que querem prestar serviço ao Vasco mas a partir do momento que a gente vê interesses escusos seja do Carlos Leite ou de alguém querendo aparecer a gente já fica com o pé atrás sempre vai ser assim e diga-se de passagem para quem gosta ou quem não gosta o camarada coloca lá no Instagram dele a foto dele com Charuto meu amigo Eurico Miranda só vai existir um na história do Vasco seja por bem seja por mal eu como vascaíno eu defendo a minha instituição fiz defesas ao Max a partir do momento que o atleta ele sai do clube e que ele ingressa com uma ação na justiça em face do Vasco peraí em que lado que eu tô tô do lado do atleta ou no lado da minha instituição tô do lado do Vasco eu tenho que defender o Vasco o atleta foi prestou os serviços dele ao Vasco a gente agradece tô falando do do Max mas poderia falar de outros atletas que passaram pelo Vasco que foram remunerados pra poder fazer o seu serviço da melhor maneira possível que a partir do momento que sai do Vasco é página virada e eu tenho que defender os interesses da instituição a qual eu amo porque jogador veste a camisa do nosso clube hoje e amanhã pura e simplesmente fica por isso mesmo o ambiente dentro do nosso clube é conturbado se você tentou ajudar o clube de alguma forma que fique pra você falando aqui do Zé Colmeia fica pra você se você indicou jogador A B você vai jogar isso no ventilador pra quê? pra tumultuar mais o ambiente do clube ou é pra dizer que tu é o cara porque aqui não existe cara aqui existe o Vasco da Gama o nosso clube quem tem que aparecer aqui é o Vasco e como a gente fala de futebol os nossos atletas que vestem a nossa camisa que precisam tirar o Vasco dessa situação vexatória a qual se encontra no campeonato brasileiro é simples assim então essa é a minha opinião com relação a isso você quer ajudar? meu amigo o que tua mão direita faz a esquerda não precisa saber a partir do momento que você fica se vangloriando porque você trouxe determinado atleta para o Vasco é porque já tem um viés aí estranho eu penso dessa forma a gente não via os nossos antepassados e aqui a gente coloca poucas pessoas sabem disso o presidente de calçada foi vice-presidente de futebol o Eurico foi vice-presidente de futebol e tantos outros presidentes do Vasco jamais esses caras chegaram com garganta para falar que trouxe esse ou aquele jogador nunca agora tudo porque não há planejamento porque esses caras são incompetentes porque a primeira escolha para o vice-presidente de futebol dessa gestão do Campelo quem ele indicou para esse cargo foi Frederico Lopes um camarada que passou pela gestão do Roberto Dinamite que foi vice-presidente de patrimônio que deixou o Vasco no caos e de brinde ganhou uma cadeira de vice-presidente de futebol como que pode o cara deixou o Vasco quando foi vice-presidente de patrimônio sem ginásio sem piscina sem água com luz cortada e ganha uma cadeira dessa de suma importância agora eu falo muita gente se aproveitando dessa gestão horrorosa do Alexandre Campelo para poder se aparecer mas eu falo aqui a política de Vasco eu que já vivo tramito há anos não tem ninguém santo cara não tem ninguém santo muita gente querendo aparecer as custas do Vasco com relação a essa reunião que vai ter no conselho de beneméritos e essa reunião conselho deliberativo eu vou deixar um apelo aqui para vocês procurem ver aonde Alexandre Campelo colocou o dinheiro do Vasco esse ano foram 50 milhões que foram pegos de empréstimo foi pegado o dinheiro com BMG foi pegado o dinheiro com Carlos Leite não vamos esquecer que ano passado teve o mecanismo de solidariedade da venda do Felipe Coutinho do Liverpool para o Barcelona que o clube recebeu e teve a venda do Paulinho entre empréstimos venda e mecanismo de solidariedade entrou tranquilamente mais de 100 milhões dentro do Vasco cadê esse dinheiro a gente todo dia pergunta aqui cadê esse dinheiro vocês vão liberar mais um empréstimo tem que liberar porque a gente tem que pensar nos nossos funcionários que recebe um salário mínimo todavia vocês tem que abrir uma auditoria dentro do Vasco um inquérito precisa ser instaurado dentro do Vasco para saber aonde foi posto o dinheiro do Vasco porque dinheiro teve e não havia necessidade de pedir empréstimo e outra coisa essa diretoria mandou vários funcionários embora a folha salarial do futebol é menor não era para estar enrolado desse jeito é muita incompetência é muita irresponsabilidade se vocês não tomarem providências com relação aos assuntos abordados referentes aonde foi empregado esse dinheiro vocês vão ser cúmplices desse assalto que está acontecendo no clube de regatas Vasco da Gama e eu vou cobrar vocês a gente cobra aqui é respeito daqui a pouco chega no terceiro mês com salários atrasados atletas vão ingressar na justiça para poder pedir rescisão de contrato fica essa briga ah pô Carlos Leite Turma do Quiosque Life Pro e soluções para equacionar a nossa dívida a gente não tem a gente só tem papo chifrinho e mentiras reforços nada a gente tem um jogo importante contra o Botafogo ó vocês não tomam providência para reforços então que medidas pertinentes e cabíveis sejam tomadas com relação aonde o dinheiro está sendo empregue dentro do Vasco porque é inadmissível esse é o terceiro empréstimo esse ano o clube definhando e gente brigando para ver quem é que vai colocar quem colocou o jogador dentro do clube os caras desses eu pergunto para vocês estão preocupados com o Vasco ou enxergar futuramente no poder é lamentável esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agradeço a todos aí pela pela audiência aos novos inscritos vocês vão chegando vão comentando os dois últimos vídeos eu desativei de forma proposital porque eu não quero ficar discutindo com o Lambo eles vieram dar apoio ao Marcelo Trivela e a gente sabe porque que eles deram apoio ao Marcelo Trivela a gente sabe que num país cego aquele ninho do Urubu já era para estar interditado fechado sepultado mas vocês deixem seus comentários participe dê dicas sobre qual tema que vocês querem que a gente faça os vídeos assinem o sininho aí estamos juntos aí galera tchau